Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje estamos aqui com mais um vídeo de ar aqui no canal, onde vamos galera? Atrás do dragão. A águia galera, devido a um problema, vamos lá. O Victor Hugo num comentário disse assim, também, mas como pegar leite com essas velocidades da águia? Não tem como galera, infelizmente é o Victor Hugo, você tem razão. Aí o Dibru Game falou assim, upa o Speed ou faz de piteiro. Sim, então resolvemos fazer de piteiro, mas metralha não tem piteiro no mapa do deserto. Vocês vão ter que fazer o download no Obelisco, no mapa T-Center ou no mapa T-Eisen, fazer o upload e depois baixar aqui. Que você consegue fazer isso aí tanto no oficial como também no sistema aí do host privado. Então primeiramente galera, vocês vão ter que achar um dragão, tá o dragão aqui? Achou o dragão? Olha lá, achei o dragão. Cadê, cara? Não, não vem não, não vem não. Não vem não. Ah, ele veio. Ele veio e já pegou fogo. E já pegou fogo, cara. Vai piteiro, vai piteiro, para tomar dano filé da mãe. Vai piteiro. Vai. O piteiro ele é mais rápido galera, mas mesmo assim ó, ele consegue desviar do fogo galera. Ele consegue desviar do fogo. E é um pouco mais rápido que o dragão. Olha só, ele consegue desviar do fogo. Não estou tomando dano do fogo galera. Agora eu preciso só... Ai, caraca velho. Caraca, 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 caraca. Eu vou ter que ir aqui, tá? Ai, não, 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 não. Caramba velho. Lembrando que eu estou no God Mod galera, só para fazer certinho, tá? Caraca velho, vamos lá, vamos lá. Ó, certinho ó. Agora eu vou meio baixo aqui galera, só para ele vir baixo também ó, os fogos passam por cima. Eu vou conseguir sair, vou conseguir sair, sair galera. Vai, desce, 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 desce. Vamos lá galera, agora é só fechar a criança. É só fechar a criança, colocar a senha aqui e pronto, fechamos. Fechamos galera, tá preso. Caraca velho, tem dois dragão preso ali. Tem dois galera. Eu recomendo não ficar muito o quê? Vamos ver qual que é. Fêmea ali. Tá? Deixa eu ver. Weaver de macho. O macho, o fêmea é esse aqui galera ó. Não, esse aqui é macho. Caraca, quanto dragão eu prendi aqui cara? Deixa eu ver esse aqui. Galera, e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou deitar ele, não vou gravar deitando ele, porque agora eles já estão presos, não tem o que mostrar. Então, já volto a hora que estiver deitado. Galera, voltei aqui ó, vocês podem ver, deitei um aqui. Tá em consciência. Deixa eu dar mais um tiro aqui para subir o torpor galera, porque senão eu tô na roça. É uma fêmea, eu tive que matar o outro que era macho. De três galera, consegui salvar um aqui ó. Vocês podem ver ó, ali tem leite, tá? Tô com bastante leite aqui ó, vou dar um, pegar tudo aqui. Então galera, para estar pegando leite é dessa forma aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Vocês fecham ela aqui ó, ela vai estar fechada aqui completamente. Usando um piteiro galera, eu acho que é o método mais fácil, tá? Upando bastante vida no piteiro, tá? Vocês pegam muita vida no piteiro. E o leite tá aqui ó galera, vocês podem ver ó, tô com leite aqui, tá? Então, é aquela situação. E o leite tem um tempo de... De tá bom aí ó, ele tem oito minutos ainda antes de estragar, tá? Deixa eu dar mais um coisa aqui nela, deixa eu dar mais um coisa aqui nela. Então tamo junto, valeu. Metalhead Gamer com mais um vídeo para vocês e espero que vocês tenham gostado galera, porque ó, foi difícil fazer esse vídeo. Eu acho que foi um dos vídeos mais difíceis que eu fiz. Mas, tamo junto, é nóis. Valeu. Metalhead Gamer com mais um vídeo para vocês. Até Production직. Tá añadido bem. Tchau. Tchau, tchau, tchau.